Alô! Fazer um modão aí, simbora! Vida Pensei que eu me livrasse dessa saudade que me alucina Vida Mas logo fiquei sabendo que ter saudade não se come, não Vida Estou numa tempestade, nesse momento dentro de mim Se não findar a saudade, a minha vida pode ter fim Se não findar a saudade, a minha vida pode ter fim A minha vida pode ter fim Aleu! Meu bem!